O nosso amor É muita alegria Tanta energia que a gente tem Muito bem a gente vai levando Se amando como ninguém Se amor é fogo e eu digo mais uma vez Que o resto desse fogo ainda sobra pra vocês O nosso amor é fogo e eu digo mais uma vez O resto desse fogo ainda sobra pra vocês Olha o nosso amor tá quente Tá pegando fogo e eu estou com medo Eu estou contente com esse calor A mara que o fogo nunca se apague Não acabe esse nosso amor Tá bonitinha, chameguinha, garradinha Nunca vi tanto carinho O nosso amor é uma flor Uma rosa de portão Uma tocha pra saber pela parede E uma fogueira queimando seu coração É calor demais, é muita alegria Tanta energia que a gente tem Muito bem a gente vai levando Se amando como ninguém Se amor é fogo e eu digo mais uma vez Que o resto desse fogo ainda sobra pra vocês Se amor é fogo e eu digo mais uma vez O resto desse fogo ainda sobra pra vocês Música 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 Música